A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O MUNDO DAS DOENÇAS Neste mundo das doenças, como no nosso mundo, há também aldeias onde as doenças vivem, ou seja, os micróbios que as originam. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O chefe é da poderosa família tuberculose. A aldeia abriga as famílias polio, sarampo, paludismo, hepatite e também as DST, as doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis e a gonorreia. E com certeza, a família Diarreia. Estes últimos anos, houve muitas desgraças no Contaminobo. Uma das nossas famílias mais ilustres, a varíola, desapareceu completamente. A descoberta da vacina ameaça a existência de outras doenças, como o polio. A MOTIVA A MOTIVA A MOTIVA A MOTIVA E a MOTIVA Enfim, o desespero reinava. Até o dia em que um estrangeiro chegou e pediu para falar com o chefe. O estrangeiro e o chefe tuberculose passaram a noite toda a conversar. Povo de Contaminobo, bem-vindos. Eu... Eu... Desculpem. Eu... Um... Um instante. Bem-vindos ao palácio do chefe tuberculose, cuja crueldade causou muitas destruições. Povo de Contaminobo, que a doença esteja convosco. E contigo também. Nós hoje estamos aqui para falar dos projetos guerreiros da espécie humana. Porque se trata de uma guerra declarada contra nós. De facto, para nos destruir. E a espécie humana está nos destruindo com as suas campanhas de saúde. Mas estejam confiantes. O fim do nosso sofrimento está próximo. População de Contaminobo, tenho imenso prazer e a honra de vos apresentar sua ignominidade. Sua gastroficidade. De vos apresentar, portanto, o senhor Sida. Viva! 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 Que a doença esteja convosco. Eu vim para pôr à vossa disposição o meu poder. O ser humano deve pagar por todos os maus que ele nos causa. Senhor Sida, o que você disse é muito bonito. A situação atual é desastrosa. Os humanos vítimas de minha família são cada vez mais raros. Micróbio Pólio, eu compreendo a tua angústia e inquietação, mas há uma luz ao fundo do túnel. Antes de vos apresentar o meu plano, eu peço às DST doenças sexualmente transmissíveis que se juntem a mim. Juntamos a ti. Juntamos a ti. Juntos vamos fazer coisas terríveis. Segura nisto. Aqui tens a minha grande estratégia para atacar o ser humano. Começo pelas minhas vias de acesso. Elas são várias no território do corpo humano. A via sanguínea, a via sexual e, finalmente, também para o filho. A via sanguínea é o contacto direto do sangue de um ser humano saudável com o sangue que eu infetei. O ser humano vai ser atacado com todos os objetos cortantes que ele utiliza como lâminas de barbear, agulhas ou facas. Sim, micróbio do paludismo. Senhor Sida, o meu amigo mosquito pode nos ajudar a entrar nos corpos dos seres humanos? Micróbio do paludismo admira o seu empenho, mas infelizmente os seres humanos não podem contrair o micróbio da Sida através dos mosquitos. Há também a via sexual. Quando um ser humano tem contactos sexuais sem se proteger com uma pessoa que eu já infetei, ele dá-me a oportunidade de invadi-lo e posso contar convosco as DST para facilitar a minha invasão. Senhor Sida, falas muito bem. Mais discursos, mas não estamos a ouvir nada de novo. Quando entras no corpo humano, o que é que fazes? Cheguei à conclusão de que o ser humano está protegido por um sistema de defesa. Por exemplo, os glóbulos brancos circulam no rio sanguíneo, matando os nossos irmãos e as nossas irmãs. A minha especialidade é destruir este sistema, tornando o ser humano vulnerável. Este sistema de defesa é um verdadeiro pesadelo. Pode instalar-se tranquilamente e causar mais cedo ou mais tarde a sua morte. Diremos que a Sida acaba de fazer uma nova vítima, mas na realidade vocês são os vencedores. Senhora Sida, o ser humano que pensa ser o mais inteligente de todas as criaturas ainda não descobriu como evitar-te. O único meio, volto a dizer, o único meio para me evitar é a prevenção. Prevenção? Para me evitar, não devem utilizar objetos cortantes já utilizados e não esterilizados. Se tiverem relações sexuais, é melhor optar pela fidelidade ou utilizar sempre um preservativo. Para me evitar, não devem utilizar a prevenção. Mas só entre nós, será que o ser humano poderá seguir estas simples regras? Não! Não! A população de contaminobos, que tudo o que foi dito aqui sobre a prevenção fique entre nós. Bico calado! Então, caros irmãos, que cada um fique no seu lugar. Trabalhamos juntos e juntos venceremos. Vão-me embora. O trabalho espera-me. Visto que vocês e eu assistimos como espiões a esta importante reunião das doenças, espero que agora saibam o que fazer para evitar o micróbio da sida. Partilhem estas informações entre vocês, com os vossos amigos, vossas famílias, para que eles possam evitar esta epidemia e ajudem aqueles que já estão atingidos. Juntos podemos vencer a sida. Quem é mais esperto? Nós ou o micróbio da sida? Mais esperto que a sida. Música 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 Música